Kátia, representante comercial, Wendi, corretora de seguros. Sabe o que elas têm em comum, além de serem atletas amadoras? Elas irão conduzir a tocha olímpica pelo município de Aracruz. As histórias das atletas foram selecionadas pelo Comitê Olímpico, como a de Magno, que é ciclista profissional e também não ficou de fora, e vai conduzir a tocha pela cidade de Linhares. Todos estão na expectativa com a chegada do dia histórico. Quando eu fui selecionada, nossa, para mim foi um momento de muita emoção, e para mim está sendo até hoje, e eu estou adorando este momento, e com certeza quando chegar no dia. A minha filha já fica lá empolgada, esperando o momento, perguntando como que vai ser. Quando recebi o e-mail do Bradesco, que eu recebi a tocha de presente, eu pulei, gritei, mandei áudio em tudo que podia. Então, assim, é uma emoção, é algo bom para mim, é bom para a minha família, então é algo que eu vou guardar, porque realmente é bom fazer parte disso tudo. A expectativa está muito grande, um pouco de ansiedade, que está voltando a bater no coração e na barriga, aquele fiozinho, como todos os atletas têm, e esperar a expectativa, que seja emocionante, que vai ser muito bom para a nossa cidade. O percurso que Magno irá fazer é na BR-101, do trevo do bairro BNH até o trevo do bairro Lagoa do Meio. Todo o trajeto será feito de bicicleta. É uma representação bem diferente que das outras, que está tendo, que eu vou representar em cima da bike de ciclismo, que é a minha área profissional, então estarei carregando a tocha esses 200 metros, pedalando, sem poder deixar ela cair no chão. A tocha ficará três dias em solo capixaba e vai passar por nove municípios do Espírito Santo. A primeira cidade será Cachoeiro de Itapemirim no dia 16, e só no dia 18, o símbolo das Olimpíadas chega a Linhares. Linhares será o oitavo município a receber a tocha olímpica. Ela vai passar por nove bairros, como Centro, Shell, BNH e Conceição. O percurso vai começar daqui da Praça Regis Bittencourt, no centro da cidade. Vai ganhar as ruas até chegar próximo ao fórum, no bairro Três Barras.